Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao IPC. Eu sou o professor Gabriel Araújo. E hoje a gente vai discutir o tema A evolução frente às futilidades sociais. O que quer que seja isso, né? Vamos aprofundar nessa próxima hora aí sobre o tema, tá bom? Bem, eu não consigo falar de evolução Sem pensar em paradigma. Por quê? Porque o paradigma é uma maneira como a gente enxerga o mundo. Então a gente pode dizer assim que um autoparadigma É como uma determinada pessoa Ela está baseada no sistema de crenças dela O sistema de valores dela, tá? E aí, nós que pesquisamos a conscienciologia e a projeciologia Nós consideramos, para as nossas pesquisas Uma série de premissas que nós chamamos de paradigma consciencial Então, assim, eu falando de evolução Sob a ótica da conscienciologia e da projeciologia Eu vou estar pensando em paradigma consciencial E aí eu vou explicar para vocês quais são essas premissas Para quê? Porque se eu não explicar agora Tudo que eu falar nessa sequência Não vai fazer muito sentido E ao longo do nosso bate-papo Eu vou fazer um cotejo Entre o que seria um paradigma mais convencional Um paradigma que hoje está em voga na nossa sociedade, por exemplo Eu ia falar bastante de futilidades sociais E o que seria um paradigma consciencial Que faz esse cotejo, tá? Então, assim, esse cotejo Ele é o seguinte Como a conscienciologia enxerga um fato cotidiano E como a maioria das pessoas enxerga esse fato E a partir daí a gente vai ver como é que a gente pode Por meio da conscienciologia e da projeciologia Melhorar a nossa vida Se adequando com essa questão de tentar enxergar a vida Sobre uma nova perspectiva Uma perspectiva mais evolutiva Antes da gente prosseguir Eu gostaria de combinar um negócio com vocês A primeira coisa é a seguinte Façam perguntas, interajam A ideia da live é que a gente consiga De fato Trocar ideia Interagir Segundo Tudo que a gente faz aqui no IPC É baseado no que a gente chama de princípio da descrença O que esse princípio diz? Qual que é a base desse princípio? É pra você não acreditar em nada Do que a gente fala aqui no IPC É pra vocês terem as próprias experiências pessoais Então, experimentem Não vão no nosso bico Duvidem do que eu tô falando Tá ok? Bem Então vamos lá Vamos pras premissas do paradigma consciencial O foco dessa nossa live Não é discutir o paradigma em si Então eu vou passar bem Bem rapidamente Dá pra você Que quiser pesquisar mais sobre o paradigma consciencial Colocar na internet Paradigma consciencial Conscienciologia Vai encontrar material bom Pra você pesquisar Qualquer dúvida também sobre o paradigma Pode mandar aí pra gente Que a gente vai tentar responder ao longo da aula Se a gente não conseguir responder algo Ao longo desse nosso bate-papo Bem uma aula Mais um bate-papo A gente responde depois Então fica o nosso compromisso aí da equipe do IPC Tá ok? Então vamos lá A primeira premissa A primeira base É o que a gente chama de holossomática Holos vem do grego Significa conjunto, totalidade E soma significa corpo Então segundo as pesquisas da conscienciologia A gente consegue se manifestar em mais de um corpo Que a gente também chama de veículo de manifestação da consciência Isso explica porque existe a projeção Então se eu saio do meu corpo lucidamente Eu tenho que estar me manifestando em alguma outra dimensão Ou em algum outro corpo Esse conjunto de corpos nós chamamos de holossomo Que seria o corpo físico, soma O corpo energético Formado pelos nossos chakras O energossoma O nosso corpo espiritual O astral Ou extrafísico Que nós chamamos de psicosoma E o nosso corpo das ideias O corpo mais avançado Que seria mais próximo da nossa essência Da nossa consciência Que nós chamamos de mentalsoma Então segundo as nossas pesquisas Nós nos manifestamos em mais de um veículo Segunda premissa O segundo princípio É a bioenergética Ou seja Esses nossos veículos São dotados de energias conscienciais Que nós interagimos com as pessoas E com a natureza Então com o meio à nossa volta Então a bioenergética É aquela premissa que explica, por exemplo Por que às vezes você vai pro meio da natureza E volta recarregado Volta bem Você vai pra uma praia e se sente mais pleno Mais cheio de vida Ou menos estressado Mais relaxado Por quê? Porque você está trocando energias Pegando energias Imanentes Que nem estão energias mais puras da natureza Absorvendo essas energias Pelo seu energossoma Com impacto Tanto no soma Quanto no psicossoma Tá? E deixando as suas energias conscienciais Suas energias que foram trabalhadas Pelos seus pensamentos e sentimentos São aquelas energias que às vezes você não trabalha Vai ficando assimilado delas Aquela lite gera um certo mal-estar Um desconforto E você consegue Por meio de um contato com a natureza Ou de energias mais rígidas Mais equilibradas Você consegue se equilibrar também Tá? O próximo aspecto é a multidimensionalidade Ou seja Se nós temos vários veículos Inclusive um desses veículos A gente consegue Se projetar Numa dimensão extrafísica Opa! Vamos lá Voltou certinho, professora? Certo Maravilha Desculpa pelo chute, tá, pessoal? É que a gente está todo mundo na mesma dimensão intrafísica Se eu tivesse uma dimensão extrafísica Eu teria chutado E meu para-pé teria passado Mas a dimensão intrafísica Dois corpos no meu corpo No mesmo lugar no espaço Então a multidimensionalidade Ela fala sobre isso Sobre a questão da gente Poder se manifestar em várias dimensões E existirem N dimensões Ah, professor Quantas dimensões são? Duas, três, quatro, cinco, vinte Por hipótese São infinitas Tá? Mas esse não é o foco agora Então eu vou me limitar A falar apenas isso Qualquer dúvida Depois vocês vão escrevendo pra gente Por gentileza A serialidade Ou multiesistencialidade Que é o princípio que diz Que a gente não tem somente Uma única vida intrafísica Então nós temos várias vidas sucessivas intrafísicas Então nós ficamos um período fora do corpo Como uma consciência extrafísica Vulgarmente chamada de espírito, alma, etc E depois a gente faz estágios intrafísicos Ou seja, que a gente adquire um novo corpo físico Um novo soma Pra gente se manifestar nessa dimensão intrafísica Esse inclusive vai ser uma premissa Bastante abordada daqui a pouquinho Pra gente começar a discutir um pouco de evolução Futilidade social E como isso interage Tá bom? A próxima premissa é a cosmoética Que as pesquisas da conscienciologia Elas são pautadas Não numa ética momentânea da sociedade Isso também tem muito a ver com o nosso tema Dessa live Mas sim uma ética cósmica mais ampla Cujo princípio é que aconteça o melhor pra todos Pra todos em termos evolutivos Tá ok? Depois é o universalismo Ou seja, as pesquisas que a gente desenvolve Tentam ampliar o conhecimento Ou refutar o conhecimento existente Ou seja, a gente quer ampliar Trazer novas variáveis Trazer novas possibilidades Pro desenvolvimento científico E por fim, a auto-pesquisa Ou seja, nós somos o sujeito e o objeto de estudo Por quê? Porque não conseguimos colocar a consciência Dentro de um tubo de ensaio Porque a gente não consegue mensurar os nossos sentimentos Por algum aparelho, por exemplo Então a gente precisa olhar pra dentro Porque é a melhor maneira de a gente pesquisar nós mesmos E aí fica uma provocação pra vocês Já do início aqui Da nossa live É o seguinte Existe objeto de estudo mais importante do que a gente? A ciência convencional Às vezes ela estuda lá o átomo Os seus detalhes, os nêutrons, prótons, fótons, etc N instrumentos Que são importantes São importantes Mas existe objeto de estudo mais importante que a consciência Que nós mesmos? Segundo os estudos da conscienciologia e da projeciologia Não O objeto mais importante somos nós Não existe nada mais importante do que a pesquisa da gente Até porque até a gente sabe Nêutron, próton, átomo, matéria Matéria imanente, matéria bruta Ela não tem sentimento Ela não tem racionalidade Enfim, é apenas matéria Apenas energia pra gente mobilizar, manipular Tá ok? Então com essa breve explicação, pessoal Eu terminei, assim, ampaçã De explicar o que é o paradigma consciencial E todas as nossas pesquisas partem desse princípio Então o paradigma, ele é como se fosse a nossa base A nossa pedra-base-lar de pesquisas Eu já tenho aqui uma pergunta Da nossa amiga Cirley Olá Como otimizar melhor nosso tempo, agenda, vida A favor da nossa evolução? Uau! Bem em cima do lance aí Bem em cima do que a gente vai discutir hoje Eu vou pedir, Cirley, pra você aguardar um pouquinho Que eu vou responder essa sua pergunta Ao longo da exposição E caso aqui no final Eu não consiga te responder satisfatoriamente Você volta perguntando pra gente Tá ok? Bem, pessoal A pergunta que eu faço pra todos nós aqui É o seguinte Por que a gente nasce? Na Terra Por que a gente tem que Passar por um processo de um parto De uma gestação que nem sempre é simples Que muitas das vezes está envolvida em dor Dor física Às vezes dor emocional Dependendo do contexto da gestação A gente passa por uma série de doenças Na nossa infância Também depois quando a gente vai ficando mais velho Ou seja, a gente paga um preço Por estar na vida intrafísica Na vida material E se a gente paga um preço A gente pode se perguntar Ora, por que que a gente não Por que que compensa a vida? Por que que vale a pena A gente viver essa vida? E aí eu vou trazer pra vocês aqui Um desenho Do ciclo multiesistencial Que eu estou desenhando aqui na hora pra vocês Tá? Em que nós temos aqui Duas condições magnas Da nossa vida Então esse é o ciclo multiesistencial Professor, o pessoal está conseguindo ver? Tá Então eu vou explicar rapidamente aqui Nós temos aqui o nosso período extrafísico Que é aquele período que eu já comentei aqui Em que a gente está sem corpo físico De fato Então a gente está morto A gente morreu biologicamente falando O nosso corpo físico morreu Melhor dizendo, tá? A expressão seria essa E nós somos consciências extrafísicas Consciexes Ou consciex Uma consciência extrafísica Quando a gente ressoma A gente readquire o soma Nós ficamos no nosso período intrafísico Que nós estamos agora Nós aqui que estamos assistindo essa live Intrafisicamente Nós somos consciens Consciências extrafísicas Ou seja Nós temos os quatro veículos Quem é consciex Tem apenas dois veículos prioritariamente Que é o psicossoma e o mental soma E tem um pouquinho de negossoma também Mas não é o prioritário Quem está ressomado Tem os quatro veículos bem caracterizados Soma, negossoma, psicossoma e mental soma Tá? E a gente ressoma E dessoma Que é a nossa morte biológica Várias vezes Formando o ciclo E o objetivo desse ciclo, gente É aumentar a velocidade Da nossa evolução E aí o que a gente entende por evolução? A gente entende evolução como Um aumento de fato real Na nossa qualidade de vida consciencial Isso a gente só consegue o quê? Por meio de experiências Por meio de cognição De reflexão De amadurecimento consciencial Nós quando a gente nasce A gente tem o nosso amadurecimento biológico E por sinal já determina bastante Quem somos nós, concorda? As prioridades de uma criança São bem diferentes das prioridades de um adulto E isso em tese É determinado também Logicamente pelo amadurecimento social Pelas nossas experiências Mas também pelo nosso amadurecimento biológico A nossa biologia determina muito As nossas prioridades Só que quando a gente analisa Sob uma ótica Olossomática Ou seja Do conjunto de veículos E holodimensional Do conjunto de dimensões Multidimensional Multiesistencial O que conta de fato É o nosso amadurecimento consciencial Ou seja Em tese Quando a gente dessoma A gente vai mais maduro Do que quando a gente ressomou E esse período intrafísico Pelas características da dimensão intrafísica Que permitem com que nós tenhamos contato Com todo tipo de gente possível É que faz com que a gente evolua mais rápido Que a gente amadureça mais rápido Porque há uma tendência Que quanto menos lúcida Menos madura é a consciência Na dimensão extrafísica Ela fica muito adstrita Ao que a gente chama de Bolsão holopensênico Ou seja As paracomunidades As comunidades extrafísicas Muito relacionadas Aquele jeitão de pensar Ao temperamento Então se a pessoa tem um temperamento Mais bélico Por exemplo Ela vai ficar adstrita Aquele bolsão de pessoas Que pensam de maneira muito parecida Por quê? Uma das características Da dimensão intrafísica É que nós somos atraídos Pelas nossas afinidades De pensamentos Sentimentos e energias As nossas afinidades Pensênicas Ao passo que Quando a gente ressoma Quando a gente entra Na dimensão intrafísica Não A gente está muito mais Adstrita a um contexto social E aí a gente vai poder Se relacionar com vários tipos De pessoas diferentes Então a vida intrafísica É uma oportunidade Muito ímpar De quê? Da gente mudar O nosso temperamento A base do nosso temperamento Então evoluir A gente passa Ou perpassa Ou está diretamente correlacionado Em altíssimo nível Com mudança de temperamento Não faz sentido Eu querer evoluir Fazendo as mesmas coisas sempre Não faz sentido Eu querer evoluir Querendo ser a mesma pessoa sempre Pelo menos não Sob a ótica da evolução Da 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 Conscienciologia Das pesquisas Conscienciais Então a gente parte Da premissa Que Ressomar Mesmo a gente pagando Um preço caro Que é cuidar Desse som Desse veículo rudimentar Tem um ganho Evolutivo muito alto Tanto é que Pesquisas indicam Que tem muito mais gente Querendo ressomar Do que gente Aqui na Terra Ou seja É um privilégio A gente pode encarar Que a nossa oportunidade De viver intrafísicamente Nesse contexto No aqui e agora É um privilégio E olha Por incrível que pareça Por mais que seja Complicada a sua família Por mais que seja Complicada a sua vida Pode apostar Que isso traz Um baita ganho Evolutivo pra você Então tá aí Uma questão interessante Quando a gente começa A valorizar um pouco mais Essa oportunidade De viver E entender Que nada é por acaso Que as relações Que a gente vive No nosso dia a dia São relações Que são muito importantes Pra gente amadurecer E pra gente poder Reconcorro Às vezes alguma coisa Que a gente fez no passado Não tão cosmoética Com essas pessoas Que a gente convive hoje A gente consegue enxergar A vida como uma grande oportunidade E esse é o meu desafio Aqui hoje Mostrar isso pra vocês Mostrar que viver Dependendo de como A gente vive a nossa vida Pode ser uma baita oportunidade Do que? Da gente antecipar Ou da gente agilizar O nosso processo evolutivo E aí quando a gente Desfomar E descartar o soma A gente vai estar Em outra condição A maior Muito melhor E assim E é difícil Às vezes A gente explicar Em uma hora O tamanho da responsabilidade E o tamanho da oportunidade Que é isso Porém Existem algumas pesquisas Que são realizadas Por aquelas pessoas Que trabalham Com pacientes terminais Inclusive tem o TED Talk De uma pesquisadora Eu esqueci o nome dela agora Que ela fala Exatamente disso Ela é uma Eu não sei se ela é enfermeira Ou médica Acho que ela é médica E trabalha com pacientes terminais E aqueles pacientes Que estão somente Em tratamentos paliativos Ou seja Que pela ótica da medicina Já não há mais o que fazer Para prolongar a vida deles Então eles estão Naquela condição ali De que sabem Que vão dessomar Que vão morrer biologicamente Num intervalo de tempo Muito curto E aí essa pesquisadora Ela começou a elencar Ou fazer alguns apontamentos Do que são as prioridades Das pessoas Naquele momento de vida E fazer reconciliações E fazer coisas Que estavam paradas Mal resolvidas No passado E acertar isso O quanto antes É uma das prioridades Por que gente? Porque é como se a gente Começasse a sentir A importância De sair bem Dessa vida Aí eu faço Uma pergunta para vocês A gente vai esperar Então chegar No momento derradeiro Da nossa morte biológica Para começar A acertar a casa? E se a gente Profissionalizar a nossa vida? Isso não é o máximo? Por que a gente vai Ficar perdendo tempo? E aí entra o tema Exatamente da nossa vida Da nossa vida É ótimo Também da nossa vida Da nossa live Fazendo aí um trocadilho Mas é o que? É a evolução Frente às futilidades sociais Até que ponto A gente não perde Tempo importante A gente não perde Oportunidade importante Depois a gente vai ficar Chorando as pitangas Se vitimizando Que não pode aproveitar Então vou fazer Algumas provocações aqui Olha só A gente vive hoje No período da fartura Convenhamos Ainda mais no Brasil Por exemplo O Brasil é um país Altamente pacífico É um país Que apesar dos problemas Tem alimentos Em abundância Tem uma série de recursos Uma questão natural Maravilhosa Ou a gente Não tem tantos problemas Com alimentos Se a gente olhar Algumas gerações atrás Era a pobreza A questão da fome Era uma realidade Muito mais presente Então via de regra No geral Boa parte da população Consegue ter uma qualidade De vida satisfatória Sob índices de nutrição De índices protéicos Acesso à alimentação Isso é uma grande vantagem A gente hoje Tem uma comunicação Acessível Barata Como a gente nunca viu antes É só você ver O efeito Das redes sociais Da internet Então Há 30 anos atrás Uma linha telefônica Ela tinha um preço De uma casa De um carro popular Era uma coisa Absurda Hoje qualquer pessoa Tem um celular Tem uma conta No WhatsApp Liga Gratuito Enfim As pessoas mais novas Não sabem nem O que é cair a ficha A expressão Cair a ficha Usar um orelhão Enfim Esperar Para poder falar Com a pessoa Que a gente gosta Então Então a gente tem uma Capacidade imensa De se conectar Com as pessoas A internet Com as facilidades Meios de pagamento E tudo mais Então a gente tem Muitas coisas boas Veículos Hoje em dia Carro Carro Avião Trem Metrô Ônibus Tudo está muito melhor Tudo está muito mais otimizado Tudo está muito mais disponível Para a gente Hoje gente A gente tem leis E direitos Muito mais Bem feitos Muito mais Aperfeiçoados Que no passado Hoje a gente tem direito A expressão Hoje a gente pode fazer divórcio Hoje as mulheres votam Tem direitos iguais Assim Olha Apesar de que É lógico A gente sabe que ainda tem Muitos problemas Mas mesmo assim Se a gente fizer um cortejo De 30 anos atrás 50 anos atrás Olha o quanto A gente já melhorou A medicina Por exemplo Olha o quanto A gente já conseguiu melhorar Em termos de qualidade de vida Em termos de possibilidades Recursos e materiais diversos Enfim Liberdade de expressão Liberdade de manifestação Então hoje a gente vive Uma vida muito melhor Aí Eu vou fazer Uma pergunta pra vocês Então por que que Mesmo com tudo isso Pare e pensa aí Tenta refletir um pouquinho Sobre isso Vou dar 30 segundos Pra gente refletir sobre isso Por que que Com tudo isso As pessoas Ou algumas pessoas Melhor dizendo Ainda não estão satisfeitas E aí O que que será que pega Se quiser escrever pra gente A sua hipótese Por que que Mesmo com tudo melhorando Tá Em termos Genéricos Em termos gerais Tá tudo melhorando E por que que a gente ainda Não tá 100% satisfeito Ou a gente ainda não Tá com aquele nível De satisfação Que talvez a gente gostaria E aí O que que vocês acham Escreve aí pra gente E aí Enquanto isso A professora Rosane Vai Vai dizendo aí O que que o pessoal Tá colocando Tá bom Bem Aí uma outra pergunta Será que os nossos Modelos de sucesso Hoje Vendidos pela sociedade Pela mídia Eles realmente Atendem as nossas Necessidades evolutivas E aí A minha pergunta Pra você É o seguinte Você já parou Pra pensar Quais são Seus valores Pessoais Os seus valores Hoje Eles são mais Evolutivos Ou os seus valores Hoje Eles são mais Conforme O geralzão Da sociedade Conforme a massa Humana Você é um subproduto Da mídia Que quer te vender Alguma coisa Ou você de fato Tá preocupado Com seu bem estar Consencial Já parou Pra pensar Sobre isso Até que ponto As suas decisões São realmente suas Ou as suas decisões Foram Compradas Ou vendidas Por alguém Que tem interesses Aí Diversos Em você mesmo Então são Provocações Interessantes Que servem Pra gente Refletir Sobre o que Que a gente Quer da nossa vida Onde a gente Quer chegar Na nossa vida A gente tem um termo Aqui Chamado Melancolia Intrafísica Que é praticamente Assim Um sinônimo De um vazio Existencial Ou de um Desânimo Uma depressão Alguma coisa Assim Até que ponto Você sente Um pouco disso Logicamente Gente Assim Que a gente Não está dizendo Que evoluir Vai resolver Todos os seus problemas Da noite pro dia Não é isso Lidar com Dificuldades Emocionais Com vazio Existencial Um pouco Em uma determinada Medida Faz parte Da condição Humana Nós somos seres Limitados Ok Mas tudo tem proporções E se eu posso Reduzir isso Por que não Tá Esse é o grande Desafio Tá E aí A gente Está querendo provocar Esse tipo De reflexão Será que tem Alguma coisa Que eu faço Hoje na minha vida Que ela é fútil Pra mim Em termos de Ganho evolutivo Será que eu posso Qualificar a minha existência Via de regra A gente pode melhorar Tá Com seres imperfeitos Ou seres falíveis Que somos E está tudo certo Faz parte do serviço A gente está aqui Pra aprender mesmo Está tudo certo A gente ser falível Está tudo certo A gente não ser perfeitinho Inclusive até ser bonzinho demais Eu considero Que é até um problema Pra pessoa Querer fazer média Querer estar bem Com todo mundo Pode ser um problema Pra pessoa Porque às vezes Ela não se posiciona Evolutivamente Como ela poderia Se posicionar Então são questões Pra gente refletir E aí Uma questão Também interessante Que eu digo Um postulado É o seguinte Quanto mais a pessoa A consciência Entre a física Ou a extrafísica Ela foge Do autoenfrentamento Ou seja Ela foge Da auto pesquisa Do autoconhecimento Por meio de subterfúgios Muitas das vezes Fúteis Mais ela se sentirá vazia Então é um paradoxo Por que isso é um paradoxo Porque às vezes A pessoa está sentindo Um vazio existencial Ou ela está incomodada Com alguma coisa Com a vida dela E aí Ela geralmente Ela faz o que Em vez dela enfrentar O problema Em vez dela ir pra frente Pra cima Que é uma situação Que às vezes Gera mal estar Emocional Principalmente Ela foge Pela tangente Ela sai pela tangente E aí começa a buscar Subterfúgios Se ela está ligada Um pouquinho mais Em evolução Ela vai arrumar Um monte de coisa Legal pra fazer De evolução De ajudar o outro Mas não necessariamente Que ela está pensando Também no bem estar dela Não é que ajudar o outro É ruim Não, não é ruim Porém a cosmoética Ela diz que tem que ser O melhor pra todos Então pra pessoa ajudar O ideal é que ela Teria ser ajudado antes É aquele negócio do avião Máscara de oxigênio Cairão em caso De uma despressurização Rápida na cabine Coloque primeiro A máscara em você Pra depois Colocar a máscara No próximo Na pessoa que está próxima Então não adianta A gente querer Só ajudar o outro Sem se ajudar Então a pessoa Mais importante No mundo Pra gente Somos nós mesmos E aí a partir do momento Que a gente tem Um certo nível de equilíbrio Ou em situações Em que a gente está Mais maduro A gente passa A ajudar o próximo Tá E também tem aquelas pessoas Opa Tá na posição professora? Ótimo E também tem aquelas pessoas Que elas Fogem mesmo Pra situações Totalmente Aleatórias Diferentes Do que Ajudar o próximo E aí São as pessoas Dispersivas São aquelas pessoas Que tem uma tendência A fazer um monte De coisa Só que Se você espremer Esse monte de coisa Sob a ótica Da evolução Não sai Nada De proveitoso De evolutivo Tá Então assim Eu vou dar alguns exemplos Pra vocês aqui E caso Seja A realidade De vocês Aí eu gostaria Que a gente Botasse a mão Na consciência E pensasse Um pouquinho mais Mas antes De eu entrar aqui Na questão Dos mecanismos De dispersão De fuga Eu vou pegar aqui Uma pergunta Do nosso amigo Mário Qual o critério Para qualificar Uma futilidade Mário Excelente A gente pergunta Olha Eu penso Que não há Uma resposta Fechada Para essa Pergunta Por que? Cada caso Um caso E se tratando De consciência A gente tem que Botar a mão Na consciência E analisar o caso Por exemplo Para uma criança Ela brincar De carrinho Ou brincar De boneca Ou brincar De qualquer coisa De pique-esconde Enfim Com os colegas É fundamental Para o desenvolvimento Dela Psicomotor Cognitivo Social E para uma série De inteligências Então para essa criança Brincar Por exemplo De videogame Pode ser uma coisa Ótima Dependendo da natureza Do jogo E tudo mais Agora Se a gente fosse analisar Um adulto E as prioridades De um adulto Às vezes brincar De pique-pega Brincar de carrinho Já poderia ser considerado Uma futilidade Então o principal critério Que eu vejo Que a gente pode considerar Para definir O que é uma futilidade É qual que é o ganho Evolutivo De determinada atividade Para a pessoa Ou seja O que ela ganha Em termos de recuperação De cons O que é o cons Cons a gente chama Que é a unidade básica De lucidez Então quanto mais cons Então quanto mais cons Nós recuperamos Mais lúcidos Nós estamos Da nossa real condição Multidimensional Multi existencial Então eu poderia dizer o seguinte Fútil É tudo aquilo Que já não agrega mais Unidade de lucidez Não agrega mais Experiências novas Não agrega mais Maturidade Capacidade de discernimento E discernir Sobre o que é prioritário E o que não é prioritário Então O que eu acho Que a gente pode Considerar Fútil É quando a gente Está Perdendo tempo Porém Uma coisa muito importante De ser dita É o seguinte Que é aí que entra A dificuldade Da gente analisar a coisa Que uma série De atividades Que nós desenvolvemos Na dose certa Elas são altamente Evolutivas Porém Na dose errada Elas passam A ficar disfuncionais E consumir O nosso tempo Ou a nossa capacidade É De aproveitar As oportunidades evolutivas Tá Então eu vou dar alguns exemplos Aqui De itens Que podem ser considerados De atividades Que podem ser consideradas Como fúteis Supérfluas Porém Tudo depende Da gradação Tudo depende Do quanto De fato A gente está Exercendo Essas atividades Então vamos lá Rede social A gente está usando Hoje uma rede social Para divulgar Essa informação Essa live Então sobre a ótica Da evolução Se você está aprendendo Uma coisa nova Se você está interagindo Com um conceito novo E que isso vai te trazer Bem estar Então em tese Essa rede social Está sendo utilizada De forma evolutiva De forma positiva Cosmoética Sadia Agora E aquelas pessoas Que passam o dia inteiro Na rede social E aquelas pessoas Que passam Que a autoestima Delas É determinada Pela quantidade De likes Que ela recebe Em uma determinada postagem Será que está funcional Sobre a ótica Da evolução Ou será que está Disfuncional Essa é a pergunta Então Uma certa Gradação De rede social A gente considera positivo Porém Há uma tendência A dispersividade Há uma tendência A uma fuga E aqui Eu trouxe uma reportagem Aqui Do Diário do Comércio Do dia 15 de janeiro De 2019 Que não é uma novidade Para ninguém Né gente O uso excessivo De redes sociais Causa problemas Então Estudo de pesquisadores Da Universidade de Michigan Nos Estados Unidos Mostrou relações Entre o uso De redes sociais Mais especificamente O Facebook Que inclusive A gente está usando Aqui agora Por exemplo E o comportamento De pessoas viciadas Eu acho que isso aqui Não é só exclusividade Do Facebook não Instagram Twitter Todas elas Têm problemas Aqui De acordo Com os pesquisadores Os estudos Sustentam Um paralelo Entre usuários Com grande tempo Dispendido em redes sociais Ou seja Ele qualificou O usuário Aqui Não é qualquer usuário É o usuário Que gasta muito tempo Tá E indivíduos Com uso de substâncias Drogas E desordens Decorrentes do vício Então aqui O excesso De redes sociais Afetaria a capacidade De julgamento Das pessoas No momento De escolhas Mais benéficas Olha aí Então já tem Pesquisadores Sérios Na Universidade De Michigan Nos Estados Unidos Dizendo que O uso excessivo De redes sociais Pode causar problemas Na nossa capacidade De discernir Então E aí eu considero Que essas horinhas a mais Que a pessoa Às vezes está ficando Na rede social É uma futilidade É algo dispensável Sobre a ótica Da evolução Histologia Mas não quer dizer Que todas as redes sociais Ou a rede social Em si Seja um vilão Não necessariamente Apesar de que A gente pode ter Uma série de problemas De privacidade Conforme a gente já viu Recentemente Algumas empresas Assumiram publicamente Estavam sim Transcrevendo Os diálogos Dos usuários Então isso é uma questão É uma faca De dois gumes A gente poderia dizer É uma questão De prós e contras Eu particularmente Professor Gabriel Eu não tenho Rede social Nenhuma Tá Num português correto Eu não tenho Rede social alguma Né Enfim Outra coisa Que a gente pode Considerar uma futilidade É a questão Do consumismo Então consumir É positivo Óbvio que é positivo Todo mundo Consome o tempo todo A gente já nasce Consumindo O médico Que fez nosso parto A gente estava pagando Ele estava sendo Pago para fazer A equipe No hospital Enfim Enfermeiros Técnicos Todo mundo A gente já nasce Consumindo Então consumir É uma atividade Inerente à existência Porém o consumismo Aquela coisa exacerbada De você consumir Superfluos Você consumir coisas Que não necessariamente Você precisa Ou que sejam Excessivas Enfim Isso também pode ser Uma fuga Pode ser uma futilidade Eu vou dar um exemplo Pessoal aqui De uma coisa Que eu fiz recentemente Eu tinha um carro Mais novo Só que aí Eu estou decidindo Me mudar Para um determinado local Que eu acho Que vai me otimizar Evolutivamente O condomínio Que eu acho Vai ficar melhor A minha vida E tudo mais Aí eu vendi meu carro E troquei Para um carro mais barato Para poder pegar A diferença do dinheiro E empregar É ou seja Eu abri mão De um luxo De uma coisa De um consumo Para uma coisa Mais simples Em função De uma decisão Evolutiva Prioridades E aí quando eu penso Em futilidade Eu penso muito No processo Das nossas Prioridades Onde a gente Está botando Nossa energia Onde a gente Está botando Nosso tempo Isso é prioridade Prioridade é a capacidade De dizer não Dizer não Para quê? Porque não é evolutivo Outro exemplo aqui Videogame Gente Videogame para adulto Assim Tem adulto que é viciado Em videogame Joga videogame O dia inteiro Então você jogar um videogame De vez em quando Ali ou aqui Sem problema Mas você passar Horas e horas E horas Jogando videogame Será que evolutivamente Isso é interessante? Será que não é um processo Meramente lúdico Que visa o prazer Momentâneo Cerebral E será que isso aí Não é uma futilidade? É o que eu falei Para uma criança Talvez para um adolescente É excelente No desenvolvimento cognitivo dele Mas para um adulto Será que não tem Coisas mais interessantes Para esse adulto fazer? Agora É o que eu falei A gente não é contra Necessariamente O videogame A rede social O consumo Tudo depende De como você Se relaciona com isso E por que você Está usando essas atividades Eu vou daqui a pouquinho Entrar no que seriam As atividades evolutivas Então eu estou primeiro Focando nas futilidades Até a junção Da pergunta do Mário E depois eu vou falar assim Ah, tá beleza O professor falou um monte De coisa aqui Que é futilidade E o que será que A gente pode usar? O que a gente pode fazer Melhor dizendo Com o nosso tempo? Para desenvolver A nossa evolução Para dinamizar A proposta Da Conscienciologia E da Progenciologia Gente Não é transformar As pessoas em robô Não Mas a nossa proposta É o seguinte Já que a gente está aqui Já que a gente tem que Passar por esse estágio Intrafísico Que a gente viu aqui No início da aula Que é doloroso Cuidar de soma Pagar conta Lidar com doença Com micróbio Com trânsito A vida social É um desafio A consciência extrafísica Ela não precisa necessariamente Ficar fazendo boleto Etc Não precisa tomar banho Pelo menos não com água Etc Então a gente paga o preço caro E a gente vai desperdiçar A gente vai pagar esse preço caro Para jogar no ral As oportunidades Tá Esse é o questionamento principal Que eu acho que a gente pode fazer Faz sentido? Eu falo rápido mesmo Para a gente aproveitar o tempo Tá Eu quero saber se está fazendo sentido Para você Ok? Outra coisa Vícios no geral Qualquer tipo de vício Tabaco Álcool Até que ponto Isso também não é uma futilidade Dispensável Tá Futebol Tem aquelas pessoas Que são Viciadas Vidradas Não só futebol Outros esportes também Em que ela acompanha Tudo Sabe tudo Daquele jogador Daquela seleção Daquele time Ela sabe tudo do time Mas será como é que estão Os sentimentos dela Ela sabe como é que está O filho dela Indo no colégio Na escola Ela sabe o que é esposa Ou o que o marido Estão sentindo Do futebol Da novela Às vezes Sabe tudo Mas e das pessoas E dos relacionamentos É o que realmente importa O relacionamento primeiro De você com você mesmo E de você com as pessoas A sua volta Como é que vai Você está indo bem Tá Tem a questão também Do trinômio É o melhor dos mundos É o melhor dos mundos Ter a sua poupança Quando ela Fica excessiva Fica excessiva Aqui ó Quando malhar Vira um vício Quando correr Vira um vício Tá A gente sabe Excessivamente Também não é uma futilidade Tá E por fim Que eu coloquei aqui Essa lista não exaustiva Você pode às vezes Desenvolver uma futilidade Nem sabe qual seja Eu até falei assim Às vezes a pessoa Ajudar um ou outro demais Pode ser uma futilidade Vírgula Ajudar o outro É o máximo É o máximo Porém se você não está Se ajudando Não está se auto-pesquisando Às vezes pode ser Uma distração também Você não está indo No principal Da sua assistência Tá E aí por fim aqui A questão das viagens excessivas Tem aquelas pessoas Que são viciadas em viajar Elas têm que viajar Para todos os lugares Paradisíacos do planeta Inclusive isso é muito Fomentado pelas redes sociais As pessoas vão Postando as coisas E tudo mais Mas aí a minha pergunta É a seguinte Está aqui Até que ponto Você não está viajando Como um sistema Um mecanismo de fuga Tá Até que ponto A sua viagem Ela Indiscriminadamente Para todos os lugares Não é também Um mecanismo de fuga Que considera Que se constitui Uma futilidade Eu estou dizendo O excesso Eu acho que viajar É uma das atividades Mais prazerosas Que existem Eu particularmente Eu adoro viajar Sempre que possível Estou viajando Porém Eu tento Viajar Ou para desassimilar Para desestressar Férias De vez em quando Até porque eu trabalho Não me permite Viajar direto E eu tento Sempre que possível Colocar uma agenda Evolutiva Fazer uma pesquisa Alguma coisa No local Que eu estou viajando Ou seja Eu utilizo Duas coisas Em uma Tá Essa questão Da viagem Que eu coloquei aqui É a viagem excessiva Aquelas pessoas Que o tempo todo Só pensam em viajar Como se fosse uma fuga mesmo Tá E aí eu coloquei aqui Umas questões Que é o seguinte Gente Evoluir requer Foco Isso talvez seja Uma quebra de paradigma Por que? Tem gente que gosta De evoluir ao ritmo De Zeca Apagodinho Deixa a vida me levar Vida leva eu Ok É um direito seu Tá tudo certo Você faz o que você quiser Da sua vida Eu não tenho nada a ver com isso Tá Porém Porém Se você quiser De fato Evoluir mais rápido Se você quiser profissionalizar A sua evolução Você vai ter que dar foco Você vai ter que botar A sua atenção E a sua energia nisso Como um grande projeto de vida Bom Não existe outro jeito Desculpa Tá Falar assim na cara Falar de Né Nem aviso antes Né Mas não tem jeito Vai ter que botar energia Vai ter que botar foco Sem foco Esquece Sem foco Todo o resto Mário Fica a futilidade Tá Investimento em energia Coloquei aqui Tá Requer Muita dedicação E coragem E autoestudo Autoaprofundamento das coisas Então você vai começar A entrar em contato Com a realidade Que você não conhecia De você Por exemplo Uma realidade multidimensional Uma realidade energética Às vezes na psicologia Você começa a se conhecer A sua manifestação Intrafísica Porém Quando você entra Com o paradigma Consciencial Da multidimensionalidade Da bioenergética E da lossomática Cara A complexidade Fica muito maior Tá E tá tudo certo Porque nós somos complexos A diferença é que na maioria das vezes A gente não tá olhando Pra essa complexidade E o nosso convite aqui Do IPC É pra você começar A olhar isso Por quê? Quando você começa A olhar essa complexidade No início você vai se embananar No início você vai achar difícil Trabalhar com energia Pensar em pensene Pensamentos, sentimentos e energias Caramba É muito complexo Esse negócio Só que com o tempo Você começa a se desenvolver E aí você começa a ver Que seu temperamento Ele começa a mudar De uma forma mais profunda E aí de fato Você tá evoluindo Então você sai Da dermatologia Você sai Daquela superficialidade Daquela primeira camadinha Que a maioria das pessoas Ficam Com autoimagens distorcidas Com processos Deslocados Tá E as pessoas começam A se autoconhecer E se profissionalizar Tá bom? Então vamos ficar atentos A essa questão aí E aí Então eu falei né Como professor Então o que você recomenda Em termos de desenvolvimento evolutivo O que a conscienciologia Pode trazer para a gente Se melhorar Para a gente conseguir galgar aí Novas etapas evolutivas Vamos lá Primeiro Reflexão Passe a refletir mais Sobre qualquer coisa Você refletir Você vai estar exercitando O seu mental soma O seu veículo Do discernimento Que é o nosso veículo principal É aquele veículo Que tá mais Correlacionado Com a nossa essência Consciencial Com o nosso ego Com o nosso self Com aquilo que de fato Nós somos Com aquilo que nos diferencia Das demais consciências Então a reflexão É uma baita oportunidade De evolução E de amadurecimento E a maioria das pessoas Elas entram No que a gente chama De rolo compressor Da vida humana Elas acordam de manhã Vão pro trabalho correndo Se estressam no trânsito Se estressam no trabalho Come correndo Voltam pro trabalho Voltam não sei o que Ela vai pra academia Isso aquilo Vê não Ou seja Ela coloca tanta coisa Na cabeça dela Tanta atividade Que ela para Ela não para pra pensar E mesmo que ela não faça Uma atividade corrida Mas tenha uma rotina corrida Às vezes ela busca Subterfúgios Pra ocupar a mente dela E ela não consegue refletir Tem pessoas que entram em casa A primeira coisa que faz É ligar a TV Porque não pode ter vazio na vida Não pode ter um momento de paz Sozinho De introspecção Então a primeira coisa Que eu posso falar pra vocês É o seguinte Galera Se acalma Em inglês Take it easy Slow down Fica mais tranquilo Tenha uma vida Que você se permita De vez em quando Dar uma meditada Sobre as coisas Ou meditar mesmo Fazer aqueles exercícios De meditação Ou simplesmente parar E refletir Nós aqui usamos Uma técnica Chamada técnica De auto reflexão De 5 horas Que é você tirar 5 horas Sei lá um domingo Um dia que você não tem Nenhuma demanda Desliga o celular Se tranca num quarto E reflete 5 horas Um papel Só pra anotar poucas coisas Não pode ficar anotando muita coisa Só pra você refletir Durante 5 horas Sobre um único tema Às vezes você tá com um dilema Pô, sai do emprego Troca de emprego Troca de cidade Compra uma coisa Entra num relacionamento Sai de um relacionamento Reflete Vê os prós Vê os contras O que eu ganho com isso O que eu perco Quais são as pessoas Qual que é o contexto Envolvido nisso Quais são os meus sentimentos Envolvidos nisso Quais são as minhas emoções Envolvidas nisso Tá Outra coisa Que eu acho interessante Pra evoluir também É entrar em contato Com as emoções É se permitir Entrar em contato Com as suas emoções E sentimentos Que eles são indicadores Muito sérios De quem você é Tá E se você Já pesquisa Conscienciologia Eu diria Entrar em contato Com os seus pensamentos Com o melhor Inflexão Com os seus sentimentos E também Com as suas energias As nossas energias Os nossos chakras São excelentes Termômetros Excelentes Indicadores De como está Na nossa vida Se você é um pouquinho Mais sensível E consegue fazer Uma leitura energética De você mesmo Você vai saber Como é que são os seus pensamentos E sentimentos E aí você vai saber Se você está bem ou está mal Se você está aumentando Essa qualidade de vida Se você está evoluindo Ou se você está preso A algum processo ainda Que é tipo um gargalo evolutivo Tá Isso é muito sério Presta atenção nisso Tá bom Outra coisa Leitura Gente O hábito da leitura É um dos hábitos Mais saudáveis Que nós temos Não só em termos de cultura Desenvolvimento da cultura Da erudição Como também Desenvolvimento consciencial Aumentar nosso dicionário Cerebral Aumentar nossa capacidade De argumentação Aumentar nossa realidade Nosso mundo A leitura abre A nossa cabeça Ela permite a gente Se desenvolver Mental somaticamente Então uma sugestão Que eu dou pra vocês É Leiam mais Dentro do possível Encaixa mais leitura Tá Na sua vida E se possível Uma leitura evolutiva Tá Se possível Ler já é bom Qualquer coisa Não seja Danosa Anticosmoética Já é bom Mas se você puder pegar Uma coisa que ainda Te ajude a evoluir Melhor ainda Né Se deslancha mais ainda Tá Realizar laboratórios Né Aqui quem mora em Foz do Iguaçu Quem mora no Rio de Janeiro É Ter oportunidade No Espírito Santo Tem oportunidade Lá onde tem as unidades Das instituições Tem oportunidade De fazer laboratórios Mas também dá pra tentar Fazer alguns Experimentos em casa Ou seja Leve a sua vida De forma mais laboratorial Tá De maneira mais de auto-pesquisa Pra quem tem oportunidade Participar de dinâmicas energéticas Ou atividades energéticas O IPC Por exemplo Tá em diversas cidades Tem unidade do IPC A gente desenvolve Atividades energéticas Gratuitas Em N cidades Então Fica uma dica pra vocês Pra vocês Quem puder Quem tiver oportunidade De conhecer A comunidade do IPC Ou de outras instituições Da Conscienciologia Não existe só o IPC Existem diversas Fica o convite aí Pra você poder conhecer mais Sobre o trabalho energético Tá Trabalho voluntário Então Qual que é o barato Do trabalho voluntário Gente É você doar o seu tempo Doar a sua vida A sua energia Em prol da humanidade Em prol do próximo Então você não tem Aquela necessidade De um ganho financeiro De um ganho econômico Por trás daquilo É uma atividade Que você se doa Por exemplo O IPC É uma instituição Sem fim de lucro Baseada no voluntariado Nós temos mais de 800 voluntários Eu sou voluntário A professora Rosana Que tá me ajudando aqui É voluntária Então não ganho um centavo Pra estar aqui hoje Compartilhando essas ideias Com vocês Tá E eu adoro Eu adoro estar aqui Eu cresço muito Estando aqui Pra mim é uma ferramenta Muito evolutiva Os desafios do voluntariado As ideias Que a gente também troca Aqui entre a gente Os nossos amigos evolutivos As pessoas que a gente conhece A oportunidade De assistir o próximo De ser assistido E isso pra mim Pelo menos Dentro da minha escala de valores Não tem preço Isso é uma forma De eu acho De evoluir mais rápido A escrita Então tem o binômio Leitura e escrita Ou crescendo Leitura e escrita Então você botar no papel As suas ideias Tá Seja em forma De blog Artigo Verbete Da discopédia Da concepção de logística Por exemplo Qualquer um pode escrever Só tem uma formalística Específica Seja um livro Enfim É uma maneira De você evoluir Por quê? Porque você está deixando Um legado Para as pessoas E para você Uma das coisas mais sérias É um conceito Que a gente chama De auto-revisamento evolutivo O que é o auto-revisamento evolutivo? O auto-revisamento evolutivo É você Deixar uma obra escrita Para você mesmo No futuro Quando você morrer E renascer Ou seja, você Dessomar E ressomar Você vai poder encontrar Quem era você Por meio da sua obra escrita Então é um auto-revisamento evolutivo Isso é o máximo É um nível avançado De preparo já evolutivo Mas é possível Por que não? O que te impede hoje? Me diz aí O que te impede hoje De escrever um livro? Sei lá Seja uma autobiografia Ou seja um livro técnico Ou seja um livro Sobre um tema Que você gosta Que você domine Nada te impede de escrever E aí talvez Numa próxima vida Você pode se encontrar Você pode achar O que você mesmo escreveu E aquilo ali Vai poder servir de base Para você entender Seus dilemas Entender quem você era É uma cápsula do tempo Que você faz Para você mesmo Eu botei aqui Viagens evolutivas Conforme eu falei Às vezes viajar Para relaxar é importante Viajar para desopilar Mas lembra Não é aquela viagem Só por viajar O tempo todo Toda hora Não é isso É viajar realmente Quando é importante Seja para fazer uma pesquisa Às vezes de outra vida Uma vida passada Seja para descansar mesmo Para relaxar Tá ok? Outra coisa Uma alimentação sadia Atividades físicas Moderadas Dentro de um propósito De uma busca de saúde Não aquela coisa Da bigorexia Daquela coisa Do vício Na atividade física E tudo mais Tá? E aí o grande desafio evolutivo Que eu poderia dizer Para a gente aqui É o que? É a gente levar Isso tudo de eito O que é levar As coisas de eito? É levar Essas condições De uma maneira Mais otimizada possível Então em algum momento Da nossa vida A gente vai dar mais atenção Mesmo para alguns aspectos Tá? Da evolução A gente vai ter que botar O foco, a energia Em um aspecto específico E aí daqui a pouco Você conseguindo Se desenvolver naquele aspecto Naturalmente daqui a pouco Você vai partir Para outros aspectos Tá? É como se fosse a bola da vez E tá tudo certo E assim a gente vai Conseguindo desenvolver Comos A gente vai superando As nossas imaturidades Mais rápido E também a gente vai fazendo Recomposições Grupo-kármicas O que são Recomposições Grupo-kármicas? Às vezes Por hipótese No passado A gente já pode Ter prejudicado Um grupo de pessoas Ou algumas pessoas Específicas Então é como se A gente tivesse A oportunidade Nessa vida De se reconciliar De se recompor Com essas pessoas Tá? Tem um ciclo Que a gente chama De interprisão Que é quando você Faz alguma coisa Que prejudica uma pessoa Ou quando você É prejudicado por alguém Interprisão Vitimização Recomposição Libertação Policar O que significa isso? A pessoa vai lá E faz alguma coisa Que é anticosmoética Com uma outra pessoa E ela faz isso várias vezes Quando as pessoas Sei lá Dá um golpe Por exemplo Financeiro A pessoa aplica um golpe Na praça Aí chega uma hora Que ela amadurece Ela descobre que dá um golpe Nas pessoas Não é interessante Evolutivamente Óbvio que não é Mas naquele momento Ela não sabia Porque ela estava Aplicando o golpe Dos outros Aí no determinado momento Ela amadureceu E falou assim Caramba Eu acho que esse negócio Que eu estou fazendo É errado Esse negócio que eu estou fazendo Evolutivamente é errado Não é interessante Para quem quer amadurecer Para quem quer viver em paz Viver em harmonia Com as pessoas Lesar as pessoas Aí ela entra no processo Que a gente chama De vitimização Ou seja Ela vai começar a ser Vítima de golpista Que é um processo De afinidade Ela de alguma forma Faz parte daquele grupão Depois Ela consegue sair disso aí E consegue entrar No processo de recomposição Que é o que? Ela começa a ajudar As pessoas a saírem Desse processo do golpe Aí ela vira Sei lá Policial Ela vira Educador Professor Que mostra a importância Das pessoas De não dar golpe Nas pessoas Ou seja Ela começa a esclarecer As pessoas E ajudar as pessoas A saírem dessa condição Ou ela ajuda as vítimas Das pessoas que foram alisadas Pelos golpistas Ou ajuda os próprios golpistas A saírem dessa condição do golpe De serem golpistas E aí depois Ela encontra o que? A libertação Que é o que? Ela está livre Daquele processo Ou seja Ela já criou a interprisão Foi vítima da própria interprisão Depois ela seguiu A reconciliação E aí a liberdade E depois ela está livre Que ela conseguiu a liberdade Ela está livre para o que? Poder assistir as pessoas Em outras frentes Que é a policarmalidade Ou seja Você consegue assistir Pessoas que você nem conhece Você está tendo um fluxo Muito positivo de assistência Você começa a assistir Pessoas de fora do seu grupo Tá? E aí qual que é a questão? Acho que a grande chave Aqui ficou claro Que se a gente quer evoluir A gente vai ter que abrir mão De algumas coisas De tudo que é supérfluo Eu trouxe aqui na nossa live Um monte de exemplos De futilidade Tá? De atividades Que a gente pode dosar Menor Ou algumas a gente pode até Estirpar Então por exemplo Novela Eu acho que é uma atividade Que às vezes dá para abrir mão Assistir novela Jogo de futebol Dá para abrir mão Quem quer profissionalizar A evolução Gente Tem que focar em Autopesquisa e assistência Auto e heterossistência Não tem outro jeito Desculpa Tá? Você é tão objetivo Estou brincando aqui Né? Desculpa no sentido Não tem outro jeito Não tem como dourar a pílula Não tem como fazer negocinho Não tem como negociar Com essa condição Tá ok? E aí é o seguinte A pergunta que eu faço Para você É a seguinte Hoje você vive no Brasil Ou num país Eu imagino que tem acesso A internet pelo menos Saneamento básico Alimentação Recursos Quem garante Que numa próxima vida Você vai ter tudo isso aí? E se você nasce Sei lá No meio de uma tribo africana Na próxima vida Ou se você nasce Num país em guerra Olha os refugiados Na Síria Por exemplo Que problemão Será que você está Aproveitando a sua vida Essa vida atual Da melhor maneira Que você podia? Será que você veio aqui Só para ficar brincando De videogame Comer sobre mesa? Será que você não pode Fazer mais? Será que as grandes Invenções da humanidade As grandes modificações A maior A melhor Não foram baseadas Em pessoas que se dedicaram Muito Em ajudar o próximo Em melhorar a vida Das pessoas E aí fica um convite Para você refletir sobre isso Porque isso é evoluir Em algum nível Tá bom? Gente, eu vou encerrar A nossa transmissão aqui Mas antes Para quem tiver interesse Em aprofundar As pesquisas Da Conscienciologia E da Projeciologia Para quem O que eu falei aqui Fez algum sentido Eu tenho uma recomendação Para vocês Para aprofundar um pouco mais É o curso de Projeciologia A distância Está feito pela internet Pela plataforma do IPC Os professores do IPC São 10 aulas Em que você tem 5 encontros Pela internet Com os professores São 10 vídeo-aulas Mas também com 5 encontros Com professores Você pode tirar dúvida Aprofundar suas questões Tá? O curso de Projeciologia A distância Ele começa No dia 1º de setembro Então daqui a pouquíssimo tempo Hoje é dia 17 Então menos de 15 dias Então se você tem interesse Você já pode se inscrever Agora mesmo No site do IPC Tá bom? E a gente também tem Um curso livre Um curso de Projeciologia A distância Que eu falei São 10 aulas E são 5 semanas É um curso mais profundo Mais longo Traz uma série de conceitos Mais aprofundados E você tem aqui Um curso chamado Um curso livre Ele é um curso de Quanto tempo? 5 horas, né professora? Ele é um curso de 5 horas Pela internet também Tá? Ou seja Para quem não mora Onde tem a unidade do IPC Pode participar Inclusive, gente A recomendação que eu faço É a seguinte Existem os cursos A distância Porque eles são ótimos Só que se quem tiver A oportunidade de conhecer Uma unidade do IPC E fazer um curso lá Também é uma experiência Bem bacana Que você vai estar interagindo Tete a tete Com os professores Tá? Enfim E aí tem o curso Curso livre Autossuperação da Ansiedade Que começa Que começa Termina, né Que o curso é de um dia só No dia 14 de setembro Gente, a ansiedade É um dos maiores problemas Da humanidade hoje em dia E a Conscienciologia Conforme eu coloquei aqui Tem uma série de ferramentas E uma série de reflexões Interessantíssimas Para a gente poder conseguir Superar os problemas Da ansiedade Então fica o convite Para vocês aí Curso de Projeciologia A distância Dia 1º de setembro A nota data aí Começa E vão por mais 5 semanas Os encontros são aos Domingos Que horas, professora? Você lembra? De cabeça? O CEPAD Os encontros presenciais 16 horas Domingo, 16 horas Uma hora e meia De encontro presencial E aí você pode assistir As aulas da internet Ao longo da semana Tá? E o curso Livre Autossuperação da Ansiedade É um curso de um dia só Se não me engano Ele é de manhã e de tarde Ou só tarde Enfim Depois a gente pode confirmar O horário Mas é um dia só 5 horas Um valor mais acessível Se você quiser Pesquisar sobre O processo da ansiedade E como superá-lo Sobre a ótica Da evoluciólogia Fica o convite Para vocês aí Gente, eu agradeço A presença de vocês A participação de vocês Nós do IPC Estamos à disposição Para ajudar No que for possível Tá bom? Se você tem aí Pesquisas na área Da projeciologia Da conscienciologia Você é muito bem-vindo Tá bom? Forte abraço Bom final de semana E até a próxima Tchau